Numa sessão sem sustentações orais, o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 37 processos das pautas 75 e 78 na tarde de quarta-feira, 2 de junho. A sessão teve transmissão ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube e cobertura pelo Twitter. O conselheiro Joaquim de Castro, presidente do TCM e CNPTC, comandou os trabalhos. Participaram da sessão os conselheiros Daniel Goulart, Fabrício Mota, Francisco José Ramos, Valcenor Brás e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Vasco Cícero Jambo, Flávio Luna, Irani de Carvalho Juni, Maurício Azevedo e o procurador do Ministério Público de Contas, Henrique Bandim. Acesse as informações nas redes sociais e acompanhe o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.